Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, Paulos, e hoje dando continuidade ao nosso ciclo de live sobre Bíblia. O nosso tema de hoje é a pauta em busca da palavra de Deus, uma leitura do deuteronomio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedade. Sejam todos muito bem-vindos, vão entrando, vão compartilhando essa live, vão convidando as pessoas que vocês querem que tenham esse aprofundamento, que compreendam um pouco sobre esse texto bíblico. Deixa eu ver quem já está por aqui. Márcia, seja bem-vinda, Fátima também, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e olha, aproveitem e compartilhem essa live, compartilhem essa live, sigam as nossas redes sociais, estamos também no Instagram, no YouTube. Quero convidar todos para estarem com a gente nesse momento tão importante de aprendizado, de aprofundamento. Catarina está por aqui, boa tarde, Catarina. A Núbia também está por aqui, Vilma, boa tarde. A Cristina também. Quero saber de onde vocês estão falando, qual a localidade, qual a paróquia, de onde vocês estão falando. Márcio Leandro está falando de São José dos Campos, São Paulo, seja bem-vindo, Márcio. José Ricardo também está por aqui. Cláudia Marques, Fátima Silva. Tem muita gente, Maria Lúcia, boa tarde. Qual a paróquia de vocês, qual a cidade, qual o estado. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos ter aqui a participação de dois autores. Então, hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente, completo. Esse livro, Em Busca da Palavra de Deus, que está aqui comigo, foi escrito para o Luiz José Dietrich e Rafael Rodrigues da Silva. Os dois autores já estão entrando, juntamente com a minha parceira de trabalho, Cleane Santos, para a gente estudar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio. Na verdade, o subtítulo é uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades. Cleane já está entrando, juntamente com o Luiz e com o Rafael. Sejam todos bem-vindos. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o nosso quadro está completo. Bom, gente, vou apresentar então para vocês. Cleane Santos, boa tarde. Todos vocês já conhecem, minha parceira de trabalho, faz parte aqui da equipe de comunicação da Paulus. Tudo bem, Cleane? Tudo ótimo, Roberta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Paulus. Vamos lá. Quem está aqui também é o biblista, professor e assessor do Centro de Estudos Bíblicos e do Centro Verbo Bíblico também, Luiz José Dietrich. Seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Cleane. Boa tarde, Rafael. Estamos aí para mais um momento, né, de apresentação, de partilha a respeito desse livro, que é um importante tema, né, para o mês da Bíblia e também para a nossa realidade. Obrigado. Obrigado pelo convite. Rafael Rodrigues da Silva, é biblista também, professor e diretor nacional do SEBI. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, viu, Roberta, Cleane, Luiz, estamos aqui juntos e acho que é sempre um momento muito importante para as comunidades a gente falar sobre a Bíblia e ajudar um pouco a ler a Bíblia com outros olhos. Sim, e hoje nós vamos, então, ter a oportunidade de entender um texto tão complexo da Bíblia, né, e que as pessoas trazem muitas dúvidas. Então, para começar, Luiz e Rafael, eu gostaria de ler um trecho do livro de vocês. Inclusive, o livro está com 15% de desconto, nós iremos apresentar aqui já o livro para vocês, já está aqui. Então, exclusivamente hoje, quem utilizar o cupom LIVEPAULOS vai obter 15% de desconto, tá, no livro Em Busca da Palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades. Então, vamos lá. O trecho é o seguinte. Devemos nos perguntar muito seriamente que cristianismo estamos praticando. Como podemos entender e aceitar que um país com solos tão ricos e férteis, com tanta água, com tantas igrejas, com tantos católicos e evangélicos, tantos cultos e eucaristias, com tanto cristianismo, tenhamos também tantas injustiças sociais? Que tipo de cristianismo é esse? Com tão pouca solidariedade que convive com tanta violência e mortes praticada contra jovens e pobres, negros, mulheres e indígenas, com armas e bíblias, sendo mencionada juntamente no altar. Luiz, seguindo aí esse texto, né, para 2020 a CNBB escolheu o livro do Deuteronômio como leitura para esse mês da Bíblia. Qual a importância dessa leitura, especialmente para esse momento que estamos vivendo e contrapondo com esse texto que foi lido? Isso, né? Então, esse é, é basicamente essa frasezinha que você destacou aí, né, frasezinha do livro, que ela motiva um pouco a perspectiva de leitura que a gente apresenta sobre o Deuteronômio, né? E, na verdade, eu acho que é, fica claro para todo mundo, que é só a gente pensar um pouquinho, né? Como é que pode tanto cristianismo, tanto cristianismo, né? Nós somos um dos maiores países, um dos países com o maior número de cristãos no mundo inteiro, né? Mas também somos sempre desse, aparecemos sempre como campeões das injustiças sociais, de morte por arma de fogo, de desigualdade na distribuição da terra, né? De, agora, com esse genocídio indígena, a expulsão dos quilombolas, quer dizer, como é que junta isso, né? Com tanta eucaristia, com tanta missa, com tanto culto, com tanta bíblia, né? E a gente vê, às vezes, padres e, às vezes, também pastores e muitos leigos e leigas, né? Religiosos, quer dizer, defendendo o uso de armas de fogo e, né, com a mão, parece que numa mão tem uma arma e na outra mão tem a bíblia. Como é que pode isso, né? Então, isso já está um pouco aí no título, né? A gente vai tentar fazer uma leitura, buscar a palavra de Deus nesse mundo de hoje e também no livro do Deuteronômio, porque quando a gente lê o livro do Deuteronômio, nós vamos ver que também lá tem contradições, né? Também você tem textos muito bonitos, né? Textos que falam de justiça, de cuidado do órfão, do pobre, da viúva, do estrangeiro, mas a gente tem textos que estimulam violências e intolerâncias também. Então, a gente explora um pouco e procura explicar, né? De onde vem esses textos, essas contradições no texto bíblico, né? Isso já vai apontar para umas questões que talvez a gente vai falar mais adiante, que está lá mais para o final do livro. Como é que pode, né? Estamos falando aqui em contradição na Bíblia, né? A Bíblia, que para nós é palavra de Deus, tem contradições na Bíblia? O problema é que a resposta é sim, né? E nós logo vamos ver umas aí bem grandinhas, mais adiante na nossa live de hoje, né? Então, é isso, Roberto. Um pouco é esse contexto cheio de contradições, de violências, de ambiguidades, que nos ajudou a olhar para o livro do Deuteronômio, perceber que no Deuteronômio nós também temos ambiguidades, contradições, violências e solidariedade, muita solidariedade, né? E nos levou a pensar, então, qual é a mensagem desse livro, como que a gente pode tirar dele uma palavra de Deus, né? Para os nossos dias de hoje. Obrigado. Rafael, eu tenho uma pergunta. O Deuteronômio é um livro que aborda questões religiosas, espirituais e também questões sociais, né? Diversas questões sociais. O que mais podemos destacar como temas centrais abordados no livro? Olha, Tiane, também Roberto e todos que estão nos ouvindo, o livro do Deuteronômio, ele vem cheio de camadas e, claro, que nessas camadas vão tendo diferentes momentos de olhar para a sociedade. Então, quando a gente vai olhando as camadas mais antigas do livro do Deuteronômio, ali ele traz temas fundamentais sobre o não matar, não roubar, a garantia da solidariedade, da partilha do pão, a questão do perdão das dívidas, a dimensão de que não pode ter pobres, essas questões, elas estão lá num período muito antigo, onde se mistura ali e está tão misturado. Sociedade, solidariedade, justiça, como viver bem, né? Está lá bem presente. Só que isso não é o livro todo. Você vai percebendo que quando vai olhar para o livro vai vir uma outra camada que provavelmente foi escrita num outro tempo, numa outra conjuntura e por um outro grupo social. E esse outro grupo social, ao fazer outra leitura num outro momento, vai ali dar a sua dimensão, vai ali apresentar um outro aspecto sobre o livro, ou sobre aquelas dimensões. E aí, a gente tem que perceber que em cada momento histórico, como que fossem etapas na construção de um livro, ou de vários livros, porque aí a gente vai percebendo que o livro do Deuteronômio não é um livro único, ele vai tendo várias camadas. Por exemplo, quando a gente pega os capítulos 12 e 26, considerado como a camada mais antiga do Deuteronômio, esse conjunto mais antigo, ele vem banhado de uma memória dos tempos antigos, numa relação com as tradições do êxodo, e essas memórias vêm marcadas por um olhar da profecia. Lá na frente, esses textos vão ser relitos, interpretados, e quando vão ser interpretados num outro ambiente, por grupos sacerdotais, por grupos de levitas, numa outra dimensão, eles vão colocar outros elementos e vão acrescentar outros textos. E aí, ao acrescentar, você vai ter um outro livro. E aí, lá na frente, ainda vão fazer mais enxertos. E aí, esses enxertos vão, vai o quê? Vai trazendo outras questões e você vai tendo o quê? Um livro carregado de aquilo que o Luiz estava falando anteriormente, carregado de contradições. O que era o livro que dizia lá nos tempos antigos, ele não vai ser a mesma leitura daqueles que fizeram o livro lá nos tempos mais recentes, né? Então, nós estamos falando aí de 500 anos, de cinco séculos de produção. E isso vai gradativamente, né? Então, é a gente perceber que essas questões, e aí as questões sociais lá antigas, não são mais as questões sociais da atualidade. E aí, quando você está lendo uma questão sobre raça, uma questão sobre divisão, uma questão sobre os conflitos, não está lá na questão do grupo de camponeses que estão, sobretudo, querendo garantir o seu direito pleno de poder comer, de poder viver na terra. Então, são questões tão diferentes, porque isso é marcado pelo tempo de cada grupo, de cada ambiente, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente tem que perceber as questões sociais, as questões religiosas que estão ali tão cruciais, né? Ô, Rafael, se você me permite um adendo, não sei, Roberto, se a gente pode fazer isso também, meter a colher no prato. Claro! Sim! Imagina, quer dizer, reforçando o que o Rafael falou, né? O livro, ele tem uma camada, talvez a camada mais antigas, eram leis de proteção à vida dentro de um clã, de um vilarejo de camponeses, né? Só que essas leis de proteção à vida, de defesa do pobre, né? As leis que queriam promover a solidariedade e reforçar os laços comunitários, elas foram depois usadas num outro conjunto de leis maiores, né? E aí já para justificar uma centralização de poder, de riqueza na capital em Jerusalém, né? No santuário central em Jerusalém. Então, isso acaba dando essa, esse, que o Rafael se referia, né? A camadas, então tem várias camadas, é uma camada mais antiga, depois tem outra, depois vem outra e assim vai indo, então o livro é cheio de camadas, né? O Rafael até fala nisso como, né? O Rafael, nós no SEBI falamos nisso como a Bíblia, comparamos a Bíblia como uma colcha de retalhos, né? O Rafael depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso, então nós, e acaba essa sobreposição e as funções diferentes das leis, quer dizer, as primeiras leis eram para proteger a vida na comunidade, aí vem outro conjunto de leis que já não tem esse objetivo de proteger a vida na comunidade, tem o objetivo de justificar uma centralização religiosa, econômica, política, que, que dois reis vão fazer na história de Israel, aí acaba criando essas contradições, né? Segue, Rafael, desculpa, E.T. Eu aproveito, eu até aproveito para perguntar, então, pode ser do Rafael, né? Para uma melhor compreensão, então, claro que tem esse contexto histórico, mas quais os outros elementos essenciais para a gente compreender o livro? E aí eu também queria que você explicasse o que o Luiz acabou de falar, né? Se isso tem a ver com a ideia que você associa a Bíblia com a colcha de retalho. Isso, isso mesmo. Assim, Viver, quando a gente pega uma colcha de retalho, a gente vai lá para o interior de Minas, ou anda por Minas Gerais, né? E lá o pessoal faz muita colcha de retalho, vão juntando os retalhos, E aí, quem está juntando os retalhos vai fazer um belo desenho, né? E até procura centralizar, escolher os retalhos, e aí ir costurando esses retalhos e fazendo um pano bonito, uma colcha bonita. Então, é assim que a gente tem que perceber, não só a Bíblia, mas como o livro do Deuteronômio, como um primeiro retalho que foi costurado, que foi produzido pelos grupos. E, claro, esse retalho, ele tem começo, meio e fim. Ele tem introdução, tem conclusão, ou seja, é aquela, é aquele, é aquele tecido bonito que foi ali costurado por um grupo social. Agora, quando a gente vai perceber na leitura dos textos, a gente vai perceber que tem textos diferentes. E nesses textos diferentes, foi produzido uma outra, um outro retalho que foi acoplado, que foi colecionado junto. E aí, em outro ambiente, foram lá e fizeram uma outra costura. E assim vai, então, o Deuteronômio vai tendo, como a gente está falando de camadas, também vai tendo retalhos que foram sendo colecionados, juntados, e fizeram um grande pano. Só que, para a gente não perceber essas costuras, geralmente, quando você tem uma coxa de retalhos, lá por detrás da coxa, a costureira coloca, quem está fazendo a coxa, coloca um forro. E no forro, você não percebe os remendos e as emendas que estão sendo feitas. Você percebe a coxa muito bonita, mas, quando você olha e tira o forro, você vai ver que tem várias costuras, diversas costuras. Os retalhos são totalmente diferentes nos seus tamanhos, nos seus aspectos. E assim é com o livro do Deuteronômio e com toda a Bíblia. Você tem textos totalmente diferentes que são colados e colecionados um com outro, formando uma coxa. Então, quem está fazendo isso é a mão de quem está desenhando, escrevendo lá no final. E quem faz isso lá no final, faz uma costura para que os leitores, para que quem está recebendo o texto, não percebam o quê? As contradições e não percebam as diferenças. Então, quando a gente abre o Deuteronômio, a gente abre o Deuteronômio, a gente vai logo perceber que os capítulos iniciais são totalmente diferentes do que a gente vai perceber no conjunto final, no conjunto que está ali no meio. No meio, você tem várias leis, você tem a questão clânica e esses textos que estão ali sendo costurados, eles estão totalmente distantes do que está no início e distantes com o que está no final. Agora, o redator final, que fez isso para poder montar essa coxa, ele pegou os capítulos iniciais e fez o texto do Deuteronômio colar com o livro dos Números, colar com uma certa narração do povo caminhando no deserto e antes de chegar na Terra Prometida. Aí, por isso que vai fazer toda essa conexão de que estão caminhando no deserto e vão, estão caminhando e vão receber a lei. E aí, faz essa costura narrativa. E no final do livro, volta-se a essa costura narrativa, porque vai desenhar a ligação do livro do Deuteronômio com o livro que vem em seguida, que é o livro de Josué. Então, o final do Deuteronômio, ele quer apresentar o livro de Josué. Então, mas quem faz isso é o redator que está fazendo o quê? Uma costura e fazendo o forro na coxa de retalhos. Mas o que a gente vai ver que está lá no miolo, não tem nada a ver nem com o começo e nem com o final do livro, né? E esses são os retalhos diferentes, né? E assim a gente pegando o Deuteronômio. Agora, quando a gente pega a Bíblia inteira, nossa, aí a gente tem muitos retalhos, retalhos até demais. Tem coxa pra gente trabalhar de todo jeito, né? Porque você vai ter coloridos diferentes, né? E é claro que quando a gente percebe isso, coxa de retalhos e todas essas diferenças, a gente tem que perceber que tem diferenças de leitura social, diferenças no aspecto da da vivência da religião, diferença na questão do exercício da profecia e diferenças, sobretudo, na concepção de Deus. E aí a concepção de Deus que está no miolo do Deuteronômio é diferente da concepção de Deus que está no final do Deuteronômio. O que está no miolo do Deuteronômio é um Deus que está exigindo que abrace, que acolha o irmão, que acolha o pobre, que não tenha pobre. Agora o Deus que está no final é o Deus que está mandando matar, castigar. Essas questões a gente só vai perceber quando a gente começa a olhar os retalhos e começa a separar e dizer, ó, isso aqui não tem a ver com o outro texto. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vai percebendo que a gente precisa fazer sempre uma leitura atenta do texto bíblico. Não sei se era isso que se respondeu, Roberta. Sim, respondeu. Vamos lá, Cláudia. E dentro desse contexto, Luiz, contexto histórico, de onde vem essa concepção violenta, intolerante que existe no livro, nesse livro da Bíblia, né? E qual a história do povo de Israel, de sua religião, sobre como e quando a Bíblia foi escrita? Pois é. Isso liga um pouco com o que o Rafael falava, né? E é uma coisa que nos faz muito pensar. Quer dizer, o livro do Deuteronômio, ele é como uma dobradiça, né? Assim como o Rafael falou, quer dizer, hoje, na nossa Bíblia, o livro do Deuteronômio, ele é o quinto livro do Pentateuco. Ele é o livro que, encerra o Pentateuco, mas mesmo assim, ele abre já para os livros históricos, né? Para o Josué, Juízes, Reis. Então, ele é uma dobradiça entre o Pentateuco e os livros históricos, né? E nesse sentido, o livro do Deuteronômio vai ser um livro chave para a gente entender tanto os livros que vêm antes do Pentateuco como os livros que vêm depois dos livros históricos, né? E aí, a gente poderia pegar o seguinte, né? Também pegando sempre esse núcleo aí da fala do Rafael, quer dizer, a Bíblia está vinculada com a história de Israel. A Bíblia e a história de Israel, elas estão interligadas, né? Não é, não veio uma coisa antes, primeiro veio o povo, depois veio a Bíblia, ou primeiro veio a Bíblia, depois o povo, não. Foram se formando juntos, o povo foi se formando e a Bíblia foi sendo formada nesse processo, nessa história do povo de Israel. Isso também é uma chave importante para a gente entender o livro, o livro do Deuteronômio e toda a Bíblia. Para nós, no Cebi, né, Rafael, nós aprendemos com o pastor Milton Schwartz, com o Frei Carlos Mestres, que a chave para a gente entender a Bíblia é a história, a história do povo de Israel, a história daquela região lá, né? E aí, antes disso, né, antes disso que a gente ouvia, e ainda se ouve por aí hoje, né, que Moisés tinha escrito o Pentateuco, e aí também tinha escrito o livro do Deuteronômio, né? Depois, o pessoal começou a perceber que lá no final do livro do Deuteronômio, tem a descrição do funeral de Moisés. Então, como é que foi Moisés que escreveu, se ele descreve o funeral dele como coisa acontecida, né, como coisa passada? Então, aí o pessoal começou a ver, não, não foi Moisés que escreveu, começaram a procurar outras autorias. por um tempo, se defendeu a ideia de que foi escrito, então, no tempo de Davi e de Salomão, né, o Pentateuco, essas obras aí, teriam sido, pelo menos a parte inicial, né, teria sido lá no tempo de Davi e Salomão. Mas também com o avançar da arqueologia, dos estudos sobre a epigrafia, né, o que que é a epigrafia? É o estudo daquelas formas escritas antigas que a arqueologia descobre, por exemplo, a arqueologia encontra um pedaço de cerâmica com algumas palavrinhas do hebraico escritas lá naquele pedaço, então eles vão estudar, né, qual é o estágio da língua, como é que tá, né, porque a língua muda conforme o tempo, né, não sei se, talvez muitos ainda percebam isso, né, em textos mais antigos, a gente escrevia farmácia com pH, não é, e tinha outras coisas mais, né, fósforo com pH e várias maneiras de escrever, aquele ser mudo que há pouco tempo a gente usava, agora com a revisão da ortografia não se usa mais, né, o características ou contacto, isso já não é mais assim, quer dizer, a língua muda conforme o tempo, então a epigrafia, o estudo dos objetos escritos pela arqueologia ajudou, jogou luz também sobre a escrita da Bíblia, porque a Bíblia também vem daqueles lugares lá onde a arqueologia tá, tá cavando, né, hoje o que, o que está sendo, o que, o que a gente acredita no meio acadêmico hoje, né, é, que trabalha com arqueologia, que trabalha com essas pesquisas, a gente acredita que a Bíblia começou a ser escrita no oitavo século, né, isso é, né, entre os anos 700 e os anos 800. Então, é esse o período em que começa a nascer o texto do Deuteronômio, né, e, claro, não, o começo não começa com a escrita, como o Rafael lembrou, antes da escrita você tem as tradições orais, né, o povo, os camponeses do início da história de Israel, dos primeiros 300, 400, 500 anos, não deixaram nada escrito, mas não significa que eles não tivessem leis, não significa que eles não tivessem história, né, eles tinham tudo isso, só que era da forma oral, e aí depois essas formas orais mais antigas foram colocadas por escrito e vieram parar dentro do Deuteronômio, né, antes de chegar no Deuteronômio, elas passaram em outro código que foi escrito um pouco antes do Deuteronômio, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com vocês. Cadê? Eu tenho que ver como é que eu faço aqui para compartilhar aqui, né, agora acho que vai dar. Agora que vai dar. Não tá indo? É, tá indo, acho que vai. Tá aparecendo aí? Ainda não. Opa. Uai. Então, talvez eu desista de fazer isso. Eu queria dizer o seguinte, antes, talvez um dos trechos mais antigos, anterior ainda ao Deuteronômio, é o Código da Aliança, o Código da Aliança no livro do Êxodo, né? Então, lá no livro do Êxodo, nós temos um grande bloco de leis que vai do capítulo 19 até o 24, mais ou menos, né? Ali dentro, nós temos uma versão dos Dez Mandamentos, aí depois nós temos um outro conjunto de leis que é o Código da Aliança. No Deuteronômio, nós também vamos encontrar isso, nós também vamos encontrar uma versão dos Dez Mandamentos. Então, nós temos uma versão dos Dez Mandamentos em Êxodo 20 e uma outra versão dos Dez Mandamentos em Deuteronômio 5, né? E depois, várias das leis que aparecem lá no Código da Aliança, que falam da viúva, que falam do trabalhador, também do migrante, né? Do altar, de como deve ser a religião, também vão ser desenvolvidas no Código do Deuteronômio. Então, quando a gente compara os dois, a gente percebe bem isso, que existe uma ligação, né? E que o Código da Aliança é o mais antigo e que o Código Deuteronômico, que está no centro do livro do Deuteronômio, capítulo 12 ao 26, é uma atualização daquele Código da Aliança, né? E aí, então, essa questão da história. E aí, então, o livro do Deuteronômio começou a ser escrito do meio, né? É na parte do meio que estariam essas partes mais antigas, no capítulo 12 ao 26. Essa é a parte mais antiga, talvez uma das partes que primeiro foi colocada por escrito de toda a Bíblia, né? E é a partir daí que as outras vão ser escritas. Então, vão vir aquelas outras camadas que vão integrando, né? O 12 ao 26 vai ser integrado em outras camadas maiores. E ali a gente percebe um pouco essa contradição que eu gostaria, que talvez depois a gente ainda vai trabalhar, né? Por exemplo, no capítulo Deuteronômio 5, no versículo 17, tem aquele mandamento do não matar, não matarás, né? Todo mundo sabe que um dos mandamentos é esse, não matar. Não precisa nem olhar nem no Êxodo 20, nem no Deuteronômio 5. Não matar está lá. Mas quando a gente vai para o capítulo 12, se vocês tiverem uma Bíblia aí no capítulo 12, 29, ou no 13, 19, o que é que nós vamos ver lá? Nós vamos ver o Deus que manda matar. Manda matar sem dó nem piedade. Está escrito assim. Não terás nem dó nem piedade. A tua mão vai ser a primeira a matar. Então, essa é... A gente precisa entender o que que mudou, né? O que que mudou do tempo lá do Êxodo para o tempo do Deuteronômio, quando esse texto está sendo escrito, né? Como que num momento tem um Deus que está protegendo a vida e tem outro... Em outro momento, a vida não é tão importante, né? O culto é mais importante do que a vida das pessoas. Então, o Deuteronômio 12, o Deuteronômio 13, especialmente, né? Qualquer pessoa que fale em cultuar a outros deuses deve ser morta. Não importa quem é essa pessoa. Se é teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, tua namorada, teu namorado, teu amado. Não importa. Falou em adorar outros deuses, mata. Sem dó nem piedade. Literalmente, está escrito no texto, né? E se for uma cidade que está cultuando outros deuses, também é a mesma coisa. Mata todo mundo. Não tenha dó nem piedade de ninguém. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, a gente vai, a partir disso, a partir do estudo da arqueologia, a gente coloca esses capítulos centrais do Deuteronômio, né? O 12 ao 26 e depois uma introdução que vai do capítulo 4 até o 28, né? Uma camada na frente e uma camada depois, como escritos do tempo dos reis Ezequias e os reis Josias, né? Que fizeram uma reforma que a gente chama de uma reforma centralizadora do culto. Então, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, no final do capítulo 20, nós temos uma lei que diz que você pode fazer altar em qualquer lugar, né? Deve fazer um altar de terra ou um altar com uma pedra na forma como ela é encontrada na natureza. Não pode ser pedra trabalhada, pedra quadrada, cortada, né? Tem que ser uma pedra como ela aparece na natureza. Mas você pode fazer altares em qualquer lugar. E aí vem o capítulo 12 do Deuteronômio e diz não. Então, você só pode adorar a Deus num único altar e esse altar é, né? A gente vai saber que é o altar que está em Jerusalém. Então, essas mudanças, né? Essas mudanças aí a gente precisa entender na história como elas são para poder explicar como surgiram essas mudanças de Deus também, né? Um Deus que protege a vida, outro Deus que protege o santuário e o altar acima da vida. O local do culto acima da vida, né? Ô Luiz, você acredita que... Desculpa. Só dentro da sua fala, você acredita que, por exemplo, a pessoa que não tem esse contexto e esse entendimento, o livro poderia inspirar a violência e a intolerância dentro desse contexto sem a pessoa conhecer a história, sem a pessoa conhecer o que acontecia à época. E essa inspiração da intolerância e da violência pode acontecer ainda hoje? E como que a gente poderia superar isso, né? Isso, quer dizer, isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, se nós olharmos a história do cristianismo, especialmente depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, uma forma de cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano a partir do ano 400, depois de Cristo, né? A partir desse momento, a história do cristianismo começou a se vincular com a história dos impérios, né? Onde a religião cristã funcionou como uma justificativa, uma legitimação para a violência imperialista, para a violência colonizadora, para a violência homogeneizadora dessas religiões do Império, né? Do Império Romano. Então, passa do Império Romano para o Império Bizantino, para outros vários impérios, né? Chega no Império Português, no Império Espanhol, e aí com os navios do Império Português e do Império Espanhol, essa leitura violenta vem para cá. Aí a gente faz aqui a mesma coisa com todos os povos nativos que viviam aqui há milhares de anos. Não aqui, América do Sul, América Central, América do Norte, foram milhões e milhões de indígenas dizimados, né? E uma das justificativas para não respeitar esses povos como pessoas humanas, como seres humanos, é que eles não tinham a palavra de Deus. Nós tínhamos a palavra de Deus. E aí você vai ver em determinados textos do Deuteronômio, também outros textos do Êxodo, do Números, tem outros textos também. Mas o livro do Deuteronômio tem uma concentração de textos violentos onde Deus manda destruir todo tipo de altar de religião, né? Onde Deus manda matar todas as pessoas que cultuem outros deuses que não esse Deus Javé da religião oficial de Israel, né? Desses dois reis. Então, quem está fazendo essa centralização religiosa é o rei Ezequias e o rei Josias. E, ao mesmo tempo, eles é que estão escrevendo esse texto. Então, eles vão escrever essa história de Deus de acordo com seus projetos, com legitimação como justificativa dos seus projetos. E vão dizer lá que é Deus que manda matar. Então, quem lê dessa maneira, fora da história, ele pensa que isso é mesmo a palavra de Deus. E aí acaba repetindo isso na história, né? Por isso que a gente vê essas violências até hoje sendo cometidas contra terreiro de candomblé, umbanda, toda essa história também de ir aos povos indígenas e transformar os indígenas em cristãos, né? Obrigar eles a deixar a sua cultura, a sua forma de viver e assumir essa forma de cristianismo europeizado que nós temos aqui. Desculpa, Rafael, você queria dizer alguma coisa? Nossa, eu queria dar um adendo aqui. É fundamental a gente perceber isso, que quanto mais antigo o texto, e ele vai sendo construído a partir de uma tradição, ele trabalha e caminha pela não violência, porque ele trabalha na aceitação do diferente. Então, quando a gente vai olhar os textos antigos, ele está aceitando porque tem um projeto de igualdade, tem um projeto de comunhão. Agora, quando vai chegando esse período de reforma, de tentar aí fechar, e aí, ficando fechado, aí você tem uma tendência de exclusão. Então, o núcleo do Deuteronômio, ele inclui os pobres. Agora, quando ele chega no período da reforma, ele exclui. Aí vai excluir, sobretudo, os pobres. E é claro que isso vai aparecer nas entrelinhas, porque tem a voz propética, que estava muito forte, porque era puro demais, na contradição daquele período, excluir o órfão, a viúva e o migrante. Mas quando você lê isso lá no final, na redação final, não sobra nem pobre, não sobra nem migrante, não sobra ninguém, porque vai matar, vai eliminar. Então, quando a gente tem que olhar essas questões das contradições, e de como é que o texto vai sendo construído e se torna violento, a gente tem que promover e fazer rupturas. E nessas rupturas, é a gente poder ir limpando e dizendo, olha, as contradições que estão no texto, ela permite com que eu olhe e faça aqui a leitura a partir de uma dimensão que prega justiça, solidariedade e uma espiritualidade. Agora, quando eu vou perceber esses outros elementos, vou dizer, opa, aqui está a mão de interesses, e aí vou usar aqui, entre aspas, de interesses fundamentalistas naquele período. Ou, vão dizer, de interesses intolerantes. Claro que esse conceito de intolerância, de fundamentalismo, é um conceito moderno. Não cabe para lá. Mas lá, naqueles tempos, você tem o quê? A rigidez da lei. Então, os interesses da lei acima da vida. E aí, é claro que isso acaba reforçando as violências. como hoje o Luiz já tratou muito bem. E hoje, nós temos o quê? Em nome de um fundamentalismo, em nome das intolerâncias religiosas, você tem até a matança do outro. Mata-se o outro porque ele não está de acordo com a minha fé. Ou de acordo com a minha política. Ou de acordo com o meu grupo. Ou de acordo com os meus interesses. Então, essas são as questões que se tornam cruciais. Então, sem a gente entender a Bíblia como um livro que é fruto de um processo histórico do povo de Israel, a Bíblia que nasce da caminhada desse povo de Israel, com todas as suas virtudes e também com as suas ambiguidades, as suas sombras, a gente pode ficar meio perdido e não saber. E aí, faz essa leitura que você acaba aceitando que Deus Deus aprove atitudes de intolerância e de violência. Mas aí, até que, por exemplo, há um processo de exclusão e de fechamento dentro da Bíblia. No livro do Deuteronômio, nós ainda não falamos na questão da raça pura. Isso é um conceito que vai aparecer no exílio e no pós-exílio. Então, no tempo de Jesus, quem não era descendente de Abraão não fazia parte do povo de Deus. Por isso, todas aquelas exclusões. Então, os samaritanos eram todos excluídos porque eles não eram descendentes de Abraão. Aí tinham outros pecados que eles também eram acusados de ter outros pecados por causa disso. Mas essa não é uma questão que ainda aparece no Deuteronômio. Isso vai vir depois. O Deuteronômio é muito duro e exclui todos aqueles que não cultuam, não aceitam ou não seguem a religião oficial que está sendo decretada e desenhada por Ezequias e por Josias. Quem não segue essa religião eles vão dizer segue outros deuses, segue ídolos e aí essas pessoas são perseguidas e vão ser até mortas algumas delas. então por isso que é importante a gente compreender essa coisa, né? E aí depois no exílio e no pós-exílio vai ser ainda outra outra questão não só a questão religiosa mas também uma questão racial essa ideia de que Deus fez aliança não com um povo como é no tempo do Deuteronômio Deus faz aliança com um povo esse povo tem gente de diversas origens eles não estão ali preocupado com a origem de quem é quem se originou de quem, né? Não há preocupação de descendência de Abraão ou não isso não aparece no Deuteronômio essa é uma questão que vai aparecer na outra camada, né? No outro retalho no outro retalho que vai ser acrescentado nessa colcha no período do pós-exílio então a gente poderia dizer assim o livro do Deuteronômio é talvez o centro, né? Capítulos 12 a 26 são talvez dos textos mais antigos eles têm elementos da reforma desses dois reis do projeto centralizador do rei Ezequias e do rei Josias junto com elementos camponeses mais antigos libertadores, né? Depois eles vão recebendo acréscimos ao longo da história até formar todo esse bloco do Pentateuco dos livros históricos, né? E aí quando nós vamos ver o livro de uma parte do livro de Gênesis uma parte do do livro do Levítico dos números daí já tem essa preocupação com a descendência de Abraão e no tempo de Jesus isso vai ser bem forte Bom, gente lembrando vocês que estão aqui chegando agora nós estamos falando sobre o livro Em Busca da Palavra de Deus uma leitura do Deuteronômio entre contradições ambiguidades violências e solidariedade estou vendo que tem gente aqui do Brasil inteiro então sejam bem-vindos podem colocar as colocações de vocês fiquem à vontade tem uma pergunta aqui da Marília Figueiredo na introdução do livro vocês falam que muitas leis e experiência narradas podem iluminar as lutas no Brasil hoje isso inclui o racismo tá aqui racismo ambiental também talvez seja racismo ambiente enfim quem pode nos responder olha só quando a gente vai lendo essas leis lá tão antigas claro que elas tem lá o seu contexto e bem nesse núcleo mais antigo do Deuteronômio um contexto bem agrário bem na questão da defesa do conceito de herança do conceito de produção e de todos esses aspectos que estavam tão presentes mas no ambiente em que eles estão olhando para a sociedade que excluiu e que desmanchou tudo isso que foi a experiência da monarquia essas leis vão aqui tentar fazer um resgate dos tempos antigos para poder lutar pela retomada de posse de terra para poder retomar as garantias as garantias dos camponeses agora quando a gente traz isso para hoje é claro que quando a gente vai perceber a gente tem que olhar em primeiro lugar para o nosso conjunto de leis olhar para a nossa sociedade e olhar o quanto que na nossa sociedade se a gente pega as leis e o que nós estamos vivendo em termos de condições sociais o quanto o quanto nós sofremos e tivemos muitas mudanças nos últimos tempos né se a gente for olhar um pouco o histórico nosso da constituição de 88 para cá qual é o processo nosso em termos da constituição para a gente poder perceber em termos de leis as mudanças mas quando a gente olha para a atualidade o quanto que os direitos de trabalhadores trabalhadoras os direitos sociais as questões de políticas públicas foram todas todas quebradas ou todas sendo desmanchadas né destituídas política de saúde política de educação política ambiental né olha não vamos muito longe não é só você abrir o vídeo da reunião do dia 22 de abril você vê lá o que aquele ministério que está lá evidentemente né estão fazendo com as leis estão fazendo com a sociedade né e aí o que o deuteronômio vai nos iluminar quais são as leis fundamentais na nossa sociedade em defesa da vida que a gente tem que lutar que não é lutar para mim não é lutar para o conjunto da sociedade e aí o que o deuteronômio tem a nos ensinar é que eu tenho que pensar no coletivo e aí eu tenho que resgatar projetos comunitários projetos solidários para poder refazer a sociedade e aí isso é uma iluminação de que o povo aqui que ao trazer presente as suas leis mesmo que tenha muitas contradições vai trazer presente as suas leis para poder garantir solidariedade justiça direito isso é é fundamental para a gente poder ler e trazer presente isso para a nossa sociedade né como onde é que nós estamos lutando né Rafael o tema do mês da bíblia nós estamos falando deuteronômio porque o livro deuteronômio foi escolhido pela CNBB para ser discutido nesse mês agora de setembro nas comunidades do Brasil por isso nós temos esse livro aí foi publicado pela Paulo e outros mas o lema do mês da bíblia ele chama para isso abre tua mão para o teu irmão mas o que nós vemos hoje aquela pergunta da Roberta no início lá da da nossa live né tanto cristianismo junto com tanta injustiça social tanta violência né porque para nós parece que hoje cristianismo é participar dos rituais né ir na missa ou ir no culto ou ler a bíblia ou fazer algumas orações só o aspecto ritual né e fazer alguma obra assistencialista então nós somos muito prontos a ajudar quando tem uma catástrofe né quando chega no inverno a gente doa algumas roupas para o pessoal que dorme na rua às vezes a gente leva um pouco de comida para quem não tem mas eu acho que o texto do Deuteronômio ele coloca um grande princípio ele não tem assim uma receita mas o grande princípio que aparece no Deuteronômio 15 que é também de onde foi tirado o lema né é para que a gente busque construir uma sociedade solidária uma sociedade onde todos ajudam todo mundo uma sociedade onde não haja pobres né é isso que está escrito lá no Deuteronômio o coração da lei do Deuteronômio esse coração mais antigo é que você tenha instituições tenha práticas né que façam com que não existam pobres em teu meio né então isso hoje nos obrigaria a pensar né o que que como é que a educação pode ajudar a diminuir a pobreza como é que a saúde pode ajudar como é que os salários podem ajudar né como é que a distribuição da terra pode ajudar então isso sim quer dizer então a espiritualidade que está por trás do Deuteronômio que Jesus vem resgatar é que religião é isso né religião é você amar a Deus enquanto ama ao irmão amar a Deus amando ao irmão a irmã né então se solidarizando se solidarizando de todas as formas né essas modos mais urgentes de às vezes dar uma roupa dar um prato de comida porque afinal de contas é uma pessoa concreta que está passando fome ou está passando frio né você não pode dar um sermão para ela você tem que dar uma roupa ou um prato de comida mas também você tem que pensar politicamente como que a nossa sociedade está construída né como que as suas leis estão sendo feitas como que as suas o que é que as suas instituições estão contribuindo para que não existam pobres em seu meio então aí a solidariedade ela amplia ela vai tem que ir além do assistencialismo senão não é solidariedade né o assistencialismo é mais a gente acalmar a sua própria consciência do que de fato fazer uma mudança na sociedade para que não existam pobres acho que isso é assim uma boa perspectiva que o Deuteronômio coloca né um um rumo né para onde a gente quer chegar né e também veja só isso é um elemento tanto de hoje mas que lá atrás tudo isso da perspectiva da justiça e da solidariedade no Deuteronômio isso vem das influências da profecia né então a gente tem que sempre ler o Deuteronômio na esteira dos profetas do oitavo século Amós Oseias Gômer a mulher de Oseias Isaías Miqueias essas profecias são as profecias que mais que mais lutaram na defesa dos direitos do povo dos camponeses e quando a gente vai ler o Deuteronômio hoje a gente tem que a partir do Deuteronômio fazer o resgate da profecia hoje e aí a profecia que vai nos nos ajudar e alertar até que ponto eu estou sendo solidário até que ponto eu estou sendo justo e até que ponto eu sou alguém que transmite Deus o Deus da vida né o Deus da vida o Deus o Deus de morte não casa com questões de solidariedade né então a gente tem que fazer esse livrinho né esse livrinho que a gente está discutindo hoje uma das subsecções um dos subtemas ali dentro é uma leitura profética do Deuteronômio né pra que ele seja uma leitura profética tanto do livro como da nossa sociedade né que nos ajude a contar encontrar isso aí a voz a voz dos profetas né dentro do livro do Deuteronômio e também na Bíblia toda porque ali essa voz que vai nos apontar né e ela vai levar a Jesus Cristo Jesus Cristo vem né Jesus de Nazaré vem resgatar essa voz profética dentro da da religião de Israel e ela vai também nos ajudar a perceber isso ela vai ajudar a gente a ver a ver os pobres né a ver os marginalizados a ver as pessoas as pessoas que hoje estão sendo que estão sofrendo né os povos negros os povos indígenas todos os desempregados o movimento os sem terra os pobres todos né vai ajudar a ver essas pessoas como primeiro vê-las como pessoas humanas que parece que a gente hoje esqueceu né e segundo como cristãos nós devemos vê-las como irmãos e irmãs né e aí sim né nos solidarizarmos isso é a gente se colocar no lugar dessas pessoas e ver o que que a gente pode fazer o que que a gente deve fazer como pessoa como comunidade e como instituição política seja governo municipal governo estadual governo federal né então acho que essa é uma boa contribuição do livro do Deuteronômio para o nosso mundo de hoje que reflexão boa então gente só lembrando vamos compartilhar essa live né e para a gente ter um pouco mais de compreensão interpretação da palavra de Deus né o que exige de nós e Luiz ainda falando sobre a Bíblia qual a relação entre Bíblia e palavra inspirada palavra revelada e palavra de Deus o que podemos falar é essas são questões muito complexas e muito espinhudas né espinhosas né mas a gente precisa encarar isso aí né eu tenho brincado o seguinte né que fazendo assim uma uma paródia né uma releitura daquele trechinho do Evangelho de João do começo do Evangelho de João né no começo do Evangelho de João diz assim no princípio era o verbo o verbo estava com Deus nada foi feito sem ele tudo foi feito com ele para ele eu brinco assim que na questão da Bíblia é assim no princípio era a doutrina a doutrina era Deus e a doutrina estava nada foi feito sem a doutrina por quê porque antes da gente ler a Bíblia a gente recebe a doutrina e a doutrina tradicional ela ela quase faz uma identificação automática né é Bíblia e palavra de Deus é é quase um sinal de igual né Bíblia igual palavra de Deus isso é o que a doutrina tradicional e é um pouco a primeira resposta que está na cabeça de todo mundo mas não é tão simples assim não é tão simples assim porque isso pode se tornar uma camisa de força por exemplo que não nos permita ver essas contradições né que a gente falou aqui falamos uma que é uma contradição gritante né um Deus que num momento diz pra não matar e no outro momento diz pra matar então tem alguma coisa esquisita aí né mas existem muitas outras existem muitas outras quanto mais a gente estuda quanto mais a gente lê o hebraico lê o grego né quanto mais a gente mergulha na Bíblia mais aparece esse rosto humano né e essa identificação quase automática entre texto escrito Bíblia e palavra de Deus foi o que legitimou e justificou muitas dessas violências que nós vemos na nossa história né então se nós perguntarmos pro povo negro se a Bíblia foi palavra de Deus pra eles ao longo da história muitos deles vão dizer não né a Bíblia foi usada quem foram os principais comerciantes quem ganhou dinheiro com o tráfico o comércio com a escravização do povo africano foram judeus cristãos e muçulmanos gente religiosa gente que tinha um texto que eles consideravam palavra de Deus mas isso não permitiu que eles vissem não permitiu que eles vissem esses povos como como irmãos como pessoas humanas como sujeitos de direitos né é a outra coisa é mesmo que nós fizemos aqui com os povos nativos de toda de toda de toda essa América que foram milhões que foram massacrados quem chegava aqui tinha a palavra de Deus né e achava que todos aqueles que viviam aqui não conhecem a palavra de Deus não conhecem Deus então podem ser tratados como animais como pessoas que não são seres humanos quer dizer isso não funciona né os povos nativos da América quando quando o mundo europeu estava celebrando 500 anos de chegada aqui na América os povos nativos foram devolver devolver a Bíblia para o Papa eles disseram assim não quando quando vocês chegaram aqui né quando vocês os europeus chegaram aqui na terra onde nós já estávamos há 30 40 mil anos atrás vocês tinham a palavra de Deus nós tínhamos a nossa terra a nossa vida e a nossa liberdade agora nós temos a palavra de Deus né 1500 anos depois 1500 anos ou 500 anos depois 500 anos depois nós temos a palavra de Deus mas vocês têm as nossas terras a nossa vida e a nossa liberdade então nós queremos devolver vamos desfazer esse negócio que não foi bom para nós né então isso significa que nós temos que pensar muito qual é a relação entre texto escrito e palavra de Deus né e talvez a gente até precise pensar um pouquinho né talvez começar a falar nisso aqui como escritura sagrada melhor do que dizer palavra de Deus que leva a essas a essas incompreensões né e funciona quase como uma camisa de força que não deixa a gente perceber por exemplo quantos de nós já lemos esses textos violentos e nunca ficamos arrepiados nunca ficamos escandalizados com isso né o livro de Josué que daqui a dois anos vai ser tema do mês da bíblia é um livro daqueles que a gente diz assim se você espremer um pouquinho sai sangue né porque cada página é um massacre né então como é que você vai dizer né vai fazer aquela leitura lá no no culto e vai terminar dizer palavra de Deus é complicado né é complicado então aqui a gente tem que pensar numa outra forma né talvez a quem quem vai definir o que é a palavra de Deus não é quem está trazendo a bíblia mas é quem está recebendo quem está recebendo essa leitura da bíblia que eu estou trazendo é que deve dizer se isso que eu estou trazendo para ele é palavra de Deus se isso é boa nova se isso é boa notícia se isso é evangelho para ele se é libertação para ele né por exemplo as mulheres todas as vezes que se usou a bíblia para defender a a inferioridade da mulher diante do homem que se usou para calar a mulher que se usou para reprimir a mulher a bíblia não foi palavra de Deus né então é quem deve definir o que é palavra de Deus é quem está recebendo mais ou menos aquilo que Jesus diz em Mateus né Jesus diz pai eu te agradeço porque revelaste essas coisas não para os grandes os grandes que conheciam que liam né mas revelaste essas coisas aos pequeninos então foram os pequeninos os pobres os homens as mulheres marginalizadas do tempo de Jesus que olharam para Jesus e reconheceram nele o filho de Deus a palavra de Deus né então acho que essa questão de palavra de Deus não tem a ver com o livro mas tem a ver com a função como para que eu uso esse livro se eu uso para libertar para trazer para aumentar a dignidade né para para melhorar a vida das pessoas no sentido delas terem mais direito mais vida mais dignidade aí é palavra de Deus se eu uso esse texto para promover solidariedade fraternidade amor para humanizar a nossa sociedade ela é palavra de Deus né então qualquer texto da Bíblia eu posso usar para humanizar e para tornar a pessoa mais amorosa né e também qualquer texto da Bíblia eu posso usar para fazer o contrário como a gente vê hoje né se usa a Bíblia para promover muito ódio muita divisão muita violência até nesse momento a Bíblia deixa de ser palavra de Deus ela não é né então é a função que define se é para se é para trazer mais justiça mais solidariedade mais fraternidade mais amor é palavra de Deus o contrário não é palavra de Deus isso vale também para qualquer livro religioso pode ser a Torá pode ser a Bíblia hebraica do mundo judeu pode ser a Bíblia do mundo cristão pode ser o Corão do mundo islâmico né se for usado para promover a vida a solidariedade a fraternidade a justiça o amor a humanização é palavra de Deus se não for não é é importante sabe Luísa não só um pouquinho dizendo assim que é importante também quando a gente se aproxima do texto e esse texto que é escritura eu tenho que ter bem presente que eu tenho que descobrir ali as inúmeras experiências e as experiências que estão ali antes de serem texto essas experiências foram vividas foram contadas então eu tenho que ir no encalço da oralidade né das experiências como elas vão sendo refletidas e aí entra a experiência que o que o povo faz da sua religiosidade a experiência da sua da sua compreensão de Deus né e aí essas experiências elas estão ali muitas vezes escondidas a experiência de mulheres a experiência de camponeses a experiência dos pobres essas experiências elas estão aqui nas entrelinhas e aí sempre a gente tem que ler para poder descobrir o outro texto que está aí o outro texto é a palavra é a vida é a vivência que está para além do texto escrito e agora quando a gente vai para o texto escrito e considera ele palavra de Deus eu eu acabo engessando o texto e não vou perceber as experiências profundas que estão lá né e e isso e isso é fundamental em toda a Bíblia né e e e essas questões é que fazem com que muitos textos foram deixados de fora e esses textos que muitos que foram deixados de fora eles também são escrituras porque trazem experiência de determinada comunidade de determinado grupo tem os seus retalhos tem a sua construção tem o seu olhar tem a sua vivência mas foram deixados de fora porque tem o que tem um peso um peso canônico um peso de autoridade um peso doutrinal e aí o peso doutrinal faz com que aquilo que não está de acordo com o que eu penso ele fique de fora né então essas questões são fundamentais quando a gente vai pensar escritura e a gente vai pensar esse ponto que muitos perguntam inspiração todo texto é inspirado porque a inspiração tem que brotar da experiência que a comunidade faz a inspiração não vem de cima ela vem da vida comunitária e isso é fundamental as inspirações estão na vida da comunidade agora tudo aquilo que nega o que é vida para a comunidade aí você pode pode colocar uma pulga atrás da orelha e começar a ir no encalço a ir atrás para poder pesquisar que ali você tem manipulações você tem interferências e você tem o jogo de interesses por detrás dessas narrativas é o que a gente vai percebendo no Deuteronômio vai percebendo em qualquer outro texto da Bíblia até a gente vai percorrendo do Gênesis ao Apocalipse né a gente vai percebendo todas essas questões bom gente nós estamos chegando no nosso momento final quero agradecer muito todos vocês que ficaram aqui que fizeram as suas colocações tem muita gente perguntando se essa live vai ficar gravada sim essa live vai ficar gravada depois nós iremos compartilhada também no YouTube no Instagram aproveita esse momento você pode compartilhar também com o seu amigo para trazer luz sobre um assunto como foi explicado aqui tão complexo né mas tão importante também para o entendimento de outros livros e até mesmo para a gente ter aí um entendimento sobre a nossa realidade né sobre o que vivemos hoje inclusive no livro eles trazem dados muito importantes sobre aspectos do Brasil né e contrapõem com alguns textos eu acho que ou Luiz ou Rafael pode explicar isso melhor são dados assim sobre a nossa realidade que choca mas que são importantes a gente saber então assim é um livro que traz muito que fala muito sobre os nossos dias atuais certo é isso que quando a gente começou a escrever pensar nesse livro não tinha essa pandemia né agora nós teríamos que falar de mais 120 e vamos chegar muito provavelmente nós vamos chegar em 150 mil mortos né num período de 5 6 meses que é uma coisa que nenhum de nós viu também e todo mundo sabe que grande parte dessas mortes se deve a um descaso a um descaso por um descaso por vidas que são quem é que está mais quem são as pessoas que mais quem está mais morrendo né não são as pessoas mais ricas não essa pandemia ela também atinge desigualmente né ela atinge desigualmente as pessoas da nossa sociedade são os mais pobres as pessoas das periferias que estão morrendo mais então isso é outro elemento que nem está posto ali né e claro a bíblia também não resolve tudo né mas o que nós temos que encontrar na bíblia é essa palavra de vida essa essa inspiração para a vida para o amor para a justiça para a solidariedade que nos ajude a enfrentar todas essas questões né aqui nós temos que ser sujeitos eu acho que é a parte que nos cabe a fazer né com a com a bênção com a presença com o auxílio do Espírito Santo né que está entre nós a gente deveria usar né o tempo nas nossas comunidades deveria se preocupar muito mais com isso né como é que a gente pode estar fazendo as missas da gente aí parece que a grande preocupação é quando que nós vamos ter missa presencial de novo ou não quer dizer essa é uma preocupação que fica poderia né é importante mas 120 mil pessoas são mais importantes a morte quem que está morrendo por que estão morrendo né isso deveria ser nossa preocupação também a questão ambiental né nunca se queimou tanta mata atlântica como está se queimando nesses últimos anos a floresta amazônica a bíblia não tem resposta para isso mas isso somos nós os cristãos as pessoas em comunidade né buscando a orientação da escritura sagrada a iluminação do espírito e procurando ter no nosso coração essa solidariedade esse amor essa fraternidade que não deve ficar só entre pessoas né nós somos irmãos das árvores dos rios das montanhas né e nós dependemos dessa dessa grande fraternidade dessa grande irmandade que existe entre todas as formas de vida né então a bíblia não tem nenhuma receita para isso ela não tem receita para nada mas eu acho que ela tem essa esse norte essa linha né e o espírito o espírito santo a iluminação a presença de Jesus né aquele amor que Deus colocou no nosso coração deve ir ajudando a gente a encontrar caminhos de resolver isso de uma maneira a que todos nós saiamos um pouquinho melhores dessa situação né que a gente aprenda com tudo isso e saia pessoas melhores não vamos sair pessoas mais mesquinhas pessoas mais mais intolerantes né vamos tentar sair pessoas melhores né porque se não também para que a gente está aqui né Rafael alguma consideração eu considero que toda essa questão que a gente levanta sobre a realidade e a importância do texto bíblico como iluminador provocador para a realidade é a gente pensar na imagem de um de um retrovisor texto bíblico tem que funcionar como retrovisor ele me ajuda a olhar o passado a olhar lá atrás mas eu não posso ficar só olhando lá atrás que essa é a função do retrovisor se eu tenho aqui o retrovisor e só fico olhando o retrovisor eu estou olhando para trás consequentemente eu vou bater num poste eu vou bater no carro da frente eu vou sair fora da pista então eu tenho que estar de olho com o olho lá atrás para poder aprender para poder trazer presente muitos elementos mas eu tenho que estar com o olho onde eu estou e o olho é no presente mas um olho no presente para construir aquilo que eu quero lá na frente e aonde eu quero chegar mas para eu ir onde eu quero chegar eu tenho que estar com o olho atento onde eu estou o que estou fazendo e é claro sendo provocado daquilo que eu estou olhando para trás e é assim que é a função da Bíblia do texto bíblico de qualquer texto que a gente vai ler ele tem que me ajudar a ler o passado me ajudar a interpretar o presente a lutar no presente para poder construir um amanhã melhor essas dimensões que a gente tem que trazer bem presente eu costumo dizer assim que o texto bíblico é o futuro do nosso passado e aí o que claro que é evidentemente que isso que está no passado e aquilo que a gente vai projetar no futuro a gente constrói aqui e agora a mudança do amanhã a gente tem que construir aqui e agora mas tem que ser provocado por aquilo que outros lá atrás vão nos ensinando vão nos provocando e essas questões que a gente vai descobrir em cada leitura ok? valeu bom eu quero agradecer a colaboração de vocês quero agradecer todos que ficaram aqui com a gente quero lembrar que o livro nós falamos aqui sobre o livro em busca da palavra de Deus uma leitura do Deuteronômio entre contradições ambiguidades violências e solidariedades dos autores Luiz José de Etriche e Rafael Rodrigues da Silva vamos mostrar aqui para vocês o livro novamente hoje com 15% de desconto utilizando o cupom Live Paulus então não deixe de utilizar o cupom Live Paulus para que você possa obter o desconto tá deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui o livro deixa eu ver é bom não apareceu aqui para mim mas de qualquer forma gente muito obrigada está aí aqui o livro Luiz está mostrando para a gente ótimo estou aqui com esse aqui também está aí pronto agora apareceu gente 15% de desconto exclusivo utilizando o cupom Live Paulus em busca da palavra de Deus acho que esse foi um momento muito especial né que trouxe um pouco de clareza sobre um livro complexo e necessário quero agradecer então mais uma vez a presença aqui do Luiz José de Etriche também Rafael Silva os autores desse livro eles que são biblistas estão aqui com a gente hoje muito obrigada Cleane obrigada obrigada então pela participação de vocês muito obrigado obrigado também agradecendo um abraço a todos e até a próxima boa leitura ok tchau 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 tchau